Quando você tem um caso midiático, que tem uma concentração de repórteres, atrás dos repórteres, atrás das câmeras, ficam os populares xingando, assassino, justiça. E aí eu ouvi uma voz de uma mulher, assassino, assassino. Aí eu olhei e falei, popular essa hora, né? Mas não era um popular, era delegada plantonista, estava lá gritando com o casal. Eu não presenciei em momento algum essa delegada falando isso e eu não tinha tempo para ficar acompanhando o que acontecia no entorno da minha investigação. Olha a movimentação agora, saindo o Alexandre e a Ana Carolina. Olha só, a movimentação é grande aí. Fusão grande. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Muita agitação aqui. Não precisa empurrar não, meu. E vem, filha do carro. Olha só, filha do carro, filha do carro. Olha, vou saindo aí, Alexandre e também a Ana Carolina neste momento. Olha, voltou aqui, voltou aqui, 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 aqui. Aqui, ó, saindo aqui, ó. Alexandre aqui, ó. E num primeiro momento, a Ana Carolina de Oliveira, ela não acusa ninguém. Não tenho por que questionar. Realmente não passava pela cabeça da minha família isso. Nem na minha cabeça. Falaram pra gente, foi ele, foi ele. E num primeiro momento, a Ana Carolina de Oliveira, 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 a Ana 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 de Oliveira, a